1, 2, 3 e... Oi, Cátia! Oi, Cátia! Oi, Cátia, tudo bem? Gostei, minha experiência é uma cajinha que tá vendo. Chegou agora, faz o quê, Lorete? Deixa o like, comenta e compartilha. Vai se inscrevendo no canal, ativando as notificações, seguindo lá no Instagram. Arroba. J.P. Venoso. E vamos mostrar, simplesmente, a casa de Lohane, que foi reformada. Tá em reforma ainda, né? Falta muita coisa a terminar ainda. Vamos logo mostrar o look de Lohane, que hoje ela tá numa coisa bem vermelha. Que ela botou um chinelo vermelho, uma calça vermelha, ou uma saia vermelha, uma blusa vermelha, os brinco rosado e a pulseira rosada. Então tá bom. Então comece o tour pela reforma da sua casa. Vou começar pela sala. Fale alto, por favor, que eu não tô escutando. Vou começar pela sala. Ah, então tá. Aqui, essa aqui, aqui é do balcão, pintado. É, deixa eu resumir, que o Lohane só tá dizendo. Aqui, pintado de branco, que vocês lembram que era cinza, pintado de branco. Então tá. Aí, a sala, as paredes, era amarela, pintou de verde. Pintaram de verde todas as paredes. Aí, tiraram o quê daqui? Tiraram o hacker. Tiraram o hacker daqui, o hack, o armário, o bicho que ficava pra botar as coisas em cima. Aí, colocou a mesa que era ali, aqui. E a geladeira que era ali, por enquanto, colocou aqui. Agora, vamos pra cozinhando. Porque o armário é muito baixo. Foi. Aí, comprou um armário novo, que ficou bem suco. Aí, uma geladeira nova também. Aqui, é das panelas, pratos, essas coisas. Que é da... Que aqui é a casa da avó de Lohane. E aqui, ela deixou só pros temperos. Pros temperos. Aí, vamos fazer o quê aqui mesmo? Aqui. Vó tá pensando ainda de fazer uma pia aqui. Vai colocar essa pia, vai tirar essa pia. Aí, vai colocar aquelas pias de alumínio aqui, ó. Vai furar um buraco aqui, que parrinha é prendeiro, parrinha sabe fazer. Aí, vai botar um negócio aqui, uma pia. E vai tirar ali, porque esse fogão vai vir pra cá e a pia vai ficar aqui. Aí, falta o banheiro ainda, porque não foi pintado, né, Lohane? E vai tirar metade desse balcão pra ficar ali. Sim. Não, não vai tirar mais o balcão, não. Vai deixar botar só a pia aqui. Não, mas vai tirar metade. É. Aí, tia tava dizendo que Lohane ainda não tem quarto. Que nós vamos fazer o quarto de Lohane ainda bem suco depois. Aí, ali é o quarto de Queca. Aí, Queca, que é a tia de Lohane, vai casar. Aí, quando ela for casar e tudo, a tia Lohane tava dizendo que o quarto de Lohane ia fazer o quarto de Lohane ali. Aí, Queca, quando vai casar, ela vai fazer a casa dela. É, vai fazer a casa dela também. Aí, depois, mais na frente. Quem sabe a gente não faz o quarto de Lohane. Vamos ver como é que vai ser esse Paranáue todinho. E a gente vai vendo. Aí, reformaram aqui. Aqui não reformaram nada ainda não, né, meus horrores. Mas é isso. Aqui tem milho, viu? Menino que aqui tem milho e não é pouco, não. É muito milho. Acho que tem 92 garrafão. 92. Eu não vou nem contar. Conta aí, gente. Vou dar uma pausa no vídeo e conta quantos garrafão de milho tem. Vocês contam. Conta aí, ó. Vou botar direitinho. Dá pra vocês contar. Aí, pausa o vídeo e conta quantos tem. Comenta aqui embaixo quantos garrafão de milho tem. Eu acho, né, que tem 92. 92 garrafão. Eu acho que tem uns... Uns 80 por aí. Não sei. Vamos ver quem acerta. Comenta aqui embaixo, gente. Pausaram o vídeo. Então, se não pausou, volta e comenta. E esse foi o vídeo. Vocês gostaram? Faz o que, Lohete? Deixa o like e comenta e compartilha. E vai também. Só tem uma coisa que você não mostrou. O quarto. Ah, é verdade. Vamos pro quarto. Aqui fez a mesma coisa. Só pintou. Porque ainda tá em reforma, né, meus horrores? Vai mudar muita coisa ainda. Pintou o quarto também todo. Todo... Aqui vocês já viram que é o guarda-roupa de Lohane. Porque Lohane não tem quarto. Lohane dorme com a avó dela na cama. E não tem quarto. Aí depois... Lohane vai possuir um quarto. Provavelmente, né? Vamos ver como é que vai ser. E aqui é onde a Loura da Estrada mora. Aqui é onde o Lobisome mora. A Loura da Estrada. Aqui tá meu belo celular. A tela não. A penícola toda quebrada. Então tá. E se o vídeo gostou, faz o quê? Deixa o like e comenta e compartilha. Passa a se inscrever no canal. Ativando as notificações. Seguindo lá no início. Instagram. Arroba. Já tá perdendo não. E até o próximo... Vídeo.